Tô aqui com mais um vídeo né galera Vamos lá iniciar Opa! Modoclasm não né Platina 2 né Ransqueada Ransqueada Pega ali, bota ali ó Bota ali ó E aí Pro Play rapaz Tô indo borbicinho aqui Olha, eu não estou aqui tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.